Música Meu segredo sei, não direi Os nomes não contarei Nos namorados Um velho amigo Leal comigo E o seu amor Quando eu a vi Com seu namorado Olhei Enlouqueci Era tão linda Que lembro ainda Como do amigo Não esqueci Secreto amor Que é meu Só meu Que ninguém sabe Ninguém Só eu Adorava Assim Assim Sem dizer É Meu segredo Até Até Meu Quando eu a vi Com seu Com seu namorado Que é meu 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 Lá 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 Lá